Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém? Anjos Cry, meu irmão! Tá aqui, ó, você que gosta de rock, Anjos Cry. Ok, aqui, ó, quem tá aqui, ó. Angra, Angra e o CD, DVD, aqueles dias... Eu gostava mais do vinil, daquele vinil que é muito mais bonito que essas coisas hoje tudo internacional. Anjos Cry. Se eu ler errado aqui, ó, por favor, Angra, se eu ler errado aqui... O Angra é uma das principais bandas brasileiras de rock pesado. Fundado em 1991, o grupo já gravou sete discos de estúdio e está lançando o DVD Anjos Cry. Tá certo? É isso aí. Ah, moleque, é um inglês, meu, é demais! Em comemoração aos 20 anos do primeiro disco da banda, o Angra já tocou no Rock in Rio e fez várias turnês pela América do Sul, Europa e Japão. Tenho certeza que vocês gostaram muito mais do Japão. Se tivesse um lugar que eu gostaria de morar, era o Japão, meu irmão. E é uma das bandas brasileiras mais conhecidas no mundo e está aqui pra cantar ao vivo. Não é igual o Zé Ruela que vem em programa aqui, que é tudo playback, que não sabe cantar, que não tem nem voz. Que é tudo mentiroso. Formado pelo italiano Fabio Lione, tá certo? Que é torcedor do Pisa, voz. E os outros brasileiros. Kiko Loureiro e Rafael Bittencourt, que não é parede do Márcio Bittencourt, guitarrista. Filipe Andrioli, que não é nosso Filipe Andrioli, mas é muito melhor que o Filipe Andrioli no baixo. E Ricardo Confessori, tá certo? Confessori. Que é o melhor de todos. Você é o melhor, você é o cara. Que você é corintiano, porque o resto é tudo São Paulino. Vocês vão, é pra casa do caramba. Bateria e percussão e o contato pra vocês aí, que contratam umas bandinhas de pé de rato. 041-3077-7393. Pode cantar! Mas se não souber cantar também, vocês estão de brincadeira, hein? Mas se não souber cantar também, vocês estão de brincadeira, hein? Mas se não souber cantar também, vocês estão de brincadeira, hein? Mas se não souber cantar também, vocês estão de brincadeira, hein? Mas se não souber cantar também, vocês estão de brincadeira, hein? O que é isso? A tale are ready to hold time Make us see A feeling inside A feeling the lights in the heart That we stole away Caraca, velho! Que isso, irmão Mostra aqui, você que jogou com o Cafu Não jogou nada Lembrou o Robert Platt Aqui, Angra Angra, contato 41-3077-7393 Você pode contratar para o Brasil inteiro Para o mundo todo Estão arrebentando E eu vou falar uma coisa para vocês Há um tempão que eu não vejo Uma coisa tão bonita quanto essa Daqui a pouco eu vou mostrar a cerveja também Que os caras têm Nossa Eu tenho uma opinião só como ex-jogador Que joguei 20 anos bola Mostrando aqui o Angra Que está arrebentando Vai cantar de novo aqui Porque por sinal Vocês não precisam fazer nada Só o corinthiano É muito São Paulino o Angra Está de brincadeira E é o seguinte Coloca o contato do Angra de novo 041-041-041-3077-7393 Vamos contratar o Angra Nesse Brasil inteiro Toca um rock pesado Para o São Paulino Quem é São Paulino? Todo mundo é São Paulino Eu vou perguntar para você Você acha que tem que entregar o jogo ou não? Claro que não Você? Acho que não Mas vai permanecer a discussão Segunda-feira as pessoas vão estar ainda discutindo Independentemente do resultado De ganhar, perder ou empatou Se você for fazer um show Que tenha uma pessoa só Que contratou o Angra E aí você vai fazer um show no Rock in Rio Que tenha 200 Vocês vão cantar diferente? Tem que ser sempre com Não, sempre com a energia no máximo Não é isso que tem que fazer? Então, mete bronca aí Angra, meu irmão Falta o Angra Oh Out of butter Taming butter Tearing down the fences On and on And after all The century has gone Raised as jungle Turbals My eyes believe We are going to the end O ordinary world I'm an area Dealing to Speed Population Elanation Losing all affection Falling on to Everton Watch for my protection Out of luck Your righteous Remote control By the team in the hill Carries new souls Carries you Lead us to The journey of our Pain So come We learn your soul Won't you show us the way You chose me You chose me So Oh Oh my Vulcan Whisper For your Return Show us The future Big old Early millennium You 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 17 de maio, Varginha, Minas Gerais. Não, Estados Unidos. 18 de maio, Belo Horizonte, Minas Gerais. Não, Angra dos Reis. 23 de maio, Caruaru, em Pernambuco. 24 de maio, Fortaleza, Ceará. 25 de maio, Natal, Rio Grande do Norte. 30 de maio, Manaus, onde vai ter a Copa do Mundo, né, Amazonas. E dia 1º de junho, Rio de Janeiro. Tem pouco shows o Angra, hein? Pelo amor de Deus. 17 de maio, Varginha. 18, Belo Horizonte. 23, Caruaru. 24, Fortaleza. 25, Natal. 30 de maio, em Manaus. 1º de junho, no Rio de Janeiro. E o meu irmão, o Richard, que está no corre, está no corre, está tentando levar esse Santão de posse para dia 2 de julho. Vamos ver se vai ter dinheiro para levar para lá. Eu queria falar para o Angra, vocês que são monstros sagrados, juro que eu não sabia que vocês eram tão bons assim. Eu tenho humildade para falar isso. Alemão, Fernando, De Silo, Denilson, vocês todos que estão aqui, Lilico, Matheus. Ô, Laura, deixa eu falar uma coisa para você. Estou brincando, viu? O Matheus está com uma loira aqui que é muito melhor que você, fia. É o seguinte. Dá uma olhada na matéria, vocês. Depois da matéria, eu queria que vocês tocassem uma música de vocês, que vocês pensassem entre vocês, em relação a essa matéria que eu vou mostrar agora. Coloca no ar, coloca na banda aí. Atalaia de Alagoas. Eu queria que o Angra, que o grupo Angra, que vai viajar para a Europa, que vai para o Japão, que vai em todos os lugares do mundo, levar felicidade, levar um monte de coisas. O que vocês acham? Muito bom. Por que vocês falassem sobre isso? É emocionante essa história. É emocionante. A gente quer dedicar a próxima música ao Aloysio. A gente vai tocar a música Gentle Change, que é a mudança sutil. As grandes mudanças na vida dependem de pequenas mudanças sutis, diárias, de mudanças de comportamento. Todo dia. Todos os dias. Não é não você esperar que uma grande mudança aconteça. Com certeza o Aloysio é um cara que tem fé, tem persistência, é um cara que está fazendo diferença. E é sobre essa necessidade agora das pessoas fazerem diferença no Brasil que a gente quer dedicar a essa música de Gentle Change. Eu queria falar isso aí, mas não sabia como falar, mas você pode tocar. Não é verdade? Mas eu não sei, mas eu não sei, mas eu vou parar. Eu vou falar isso aí, mas eu vou falar isso aí. Eu vou falar isso aí, mas eu vou falar isso aí. 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 Eu vou falar isso aí, mas eu vou falar isso aí. Eu vou falar isso aí, mas eu vou falar isso aí. Eu vou falar isso aí, mas eu vou falar isso aí. Eu vou falar isso aí, mas eu vou falar isso aí. Eu vou falar isso aí, mas eu vou falar isso aí. 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 Eu vou falar isso aí, mas eu vou falar isso aí. Eu vou falar isso aí. Eu vou falar isso aí. Eu vou falar isso aí, mas eu vou falar isso aí. 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 Eu só queria dizer que é ao vivo, viu, gente? Não é playback, não é esses caras que vêm aqui, que você fica pagando o pau pra esses caras que vêm, olha quem riu, que os caras vêm aqui e ganham milhões de milhares, não é playback não, é ao vivo, que por sinal, eu fiquei sabendo que você canta ópera, não é, Fábio? Sim, com palco, sei sim. Um pouco de ópera, né? Essa cerveja aqui, mostra aqui, por favor, são os dois últimos DVDs de vocês, a foto? São os dois primeiros CD's. Os dois primeiros CD's. Isso aqui tá à venda? Tá à venda. Cerveja? Em todos os lugares? É, em vários lugares. Mais um imórios especializados em cervejas diferentes, cervejas artesanais. Dá pra fazer trufa. Dá pra fazer trufa. Dá pra fazer trufa? Aí eu vivo logo, velho. Aí é o seguinte, ó, tá aqui, mostra de novo aqui, ó, essa aqui vai pra minha coleção. Então, a gente tá com o Angra e quem quiser realmente falar a verdade. Primeiro, um beijo pro Alex Campos que tá fazendo aniversário, pro William também, filho do Lilico, que me ajudou muito na vida, que por sinal ia na casa dele, porque o armoço lá era muito miolo do que na minha casa. Obrigado, Alemão, obrigado, Fernandinho, obrigado, Silo, obrigado, Denilson. E o programa, temos dois minutos de programa, e é de vocês, do Angra, parabéns. Deus que proteja vocês, que vocês são fera demais. Amém. Obrigado. Foi muito obrigado, Neto. Obrigadão, Neto. Obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Com Cê partirô, su navi per mari e eu non ou, non ou colleagues, estão audi, com Tê E eu li vivrô com te, partirô. Paesi que eu não, 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 não existam mais. E eu li vivrô com te, partirô. Su navi per mari, que eu não, 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 não existam mais. E eu li vivrô com te, partirô. Obrigado. Tem mais um minuto de programa, entre o primeiro microfone, por favor. Acabou o programa. Vou tocar isso. E aí E aí